Vamos trocar a light beam aqui pela ervide que queimou Aqui na hora de fazer a instalação tem que certificar que esse parafuso aqui esteja mais próximo daqui para ele apertando e vindo para cá Se ele estiver muito próximo daqui quando começar a apertar essa ponta vai estar aqui e vai te atrapalhar poder apertar ela toda Foi o que aconteceu numa antena que eu instalei, eu tive que retirar tudo de novo e fazer de novo Então quanto mais para cá ela estiver, quando você for apertando ela vai puxar para cá, melhor, entendeu? Vamos continuar o vídeo E agora para finalizar o vídeo consegui aqui menos 62 com 91.4 de ccq Vou dar mais uma regulada nela para finalizar o vídeo Faltou colocar essa pecinha aqui que vai debaixo da antena Encaixada assim Coloca aqui primeiro embaixo E depois trava em cima, tá vendo? Olha como vai ficar Encaixou E apertou Isso Filho forte E essa é a instalação da antena light beam Até o próximo vídeo Clique em inscrever-se no canal Clique no sininho para receber as notificações Pronto! Agora quando sair um vídeo novo você vai receber o seu vídeo Assim espero né Youtube E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.